Luiz Felipe Tavares, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. É um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, ministro. Ministro, o senhor acabou de discursar na Assembleia Geral. E qual a principal mensagem de seu país que o senhor trouxe para o discurso na Assembleia Geral? Muito obrigado, Edgar Pinto. É uma hora estar aqui na Rádio ONU. Sabe que Cabo Verde é um pequeno país arquipelágico, um pequeno estado insular do mundo, que tem feito um percurso muito interessante desde a sua independência até hoje. Nós viemos aqui essencialmente para passarmos uma mensagem que tem a ver com o papel dos pequenos estados insulares no desenvolvimento da humanidade, a contribuição que um país pequeno como Cabo Verde poderá dar no contexto das nações. Nós falamos aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de questões relacionadas com a paz no mundo, com a estabilidade no nosso continente, em África. Quisemos transmitir também uma mensagem de esperança ao mundo, que o multilateralismo é o espaço mais adequado para a resolução dos conflitos internacionais. Há ainda, infelizmente, vários conflitos no nosso continente e em outras partes do mundo, que merecem toda a atenção da comunidade internacional. E como pequeno estado insular, queríamos e quisemos trazer também questões que têm a ver com a vulnerabilidade dos pequenos estados insulares, nomeadamente as questões relacionadas com o clima. O seu setor, no seu discurso, terrorismo, guerras, são problemas que estão a afetar muitas regiões do mundo. Qual é a sua opinião em como resolver esses problemas? O terrorismo é um fenómeno que afeta todos os países, como disse no meu discurso, direto ou indiretamente. É provavelmente a ameaça mais importante que o mundo hoje tem. E nós acreditamos que no quadro do multilateralismo, das relações entre os países, com a colaboração de todos os estados e com o apoio incondicional do sistema das Nações Unidas, nomeadamente do secretário-geral das Nações Unidas, é possível conseguirmos debelhar este fenómeno que tem repercussões mundiais e, sobretudo, que causa sofrimento por todas as partes. Vimos em África, na Europa, nos Estados Unidos, Cabo Verde já sentiu isso na pele. Nós perdemos nos atentados de Nice caboverdianos, que foram mortos, assassinados barbaramente, não é, pelo chofer do caminhão, que, na promenade des Anglais, matou muita gente. Nós acreditamos que a humanidade tem este grande desafio pela frente e todos os países do mundo devem condenar o terrorismo sob todas as suas formas. E, no âmbito das discussões em sede das Nações Unidas, nós devemos encontrar as melhores vias para debelhar este fenómeno. Ministro, vamos falar sobre saúde agora. Como é que Cabo Verde está a lidar com a ameaça do vírus da Zika? Sabe, o vírus da Zika é uma preocupação para o nosso país. Nós estamos a trabalhar, temos já um plano de ação montado, conseguimos agora um apoio importante do Banco Mundial de cerca de um milhão de dólares para a implementação desse plano de ação nos próximos cinco anos. Há uma grande vontade política do governo atual em trabalhar para, sobretudo, eliminar os focos do Zika, nomeadamente com o trabalho que é feito, que está a ser feito no âmbito do saneamento do meio. E acreditamos, como no passado nós já tivemos algum problema relacionado com o vírus que provoca o dengue, ou a dengue, a doença, nós conseguimos, graças a Deus, resolver este problema. O Zika não é só uma ameaça para Cabo Verde, é uma ameaça para a subregião, para o mundo. E Cabo Verde, neste momento, estará a trabalhar com as organizações internacionais, nomeadamente com a OMS, no sentido de implementarmos o nosso plano de ação. E acredito que, como já vencemos vários desafios na nossa vida, vamos conseguir ultrapassar mais este desafio. Luís Filipe Tavares, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU. Foi um prazer, Sr. Edgar Pinto, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por esta oportunidade.